Não somos jobs e afastamos maus com os jabs Sem estar na Forbes, matamos leões da Proerd E nossos hobbies é caneta e fazer rap Não seja snob, pois me chame de Muhammad Nessa estrada, existem cardume de Nardone e Lindenberg Que se fama da sombra de seus clones São poucos os super homens sem capa vermelha Que vivem na Red Zone A teoria vai vim e é pra conspirar Some experiências do universo da Umbrella Residentes vão começar a se matar A vida na teoria agora que eu vou te explicar A vida é louca meu mano debaixo dos panos Tem várias verdades que o tempo esconde Fica ligam um monte, a mira vai longe Já acerta a vaidade da vida Um aos cegos acaba com os pegos Encara o ego e sem crueldade Pois o que leva na alma é Viva em vontade Não ligo pro seu cap Desliga o seu caps lock Fumar um bem que não te faz homem Nem segura no acroque Hey lock Liga pro toy e chame o seu pai Odin O que manda no mundo é o dinheiro Chama o Douglas se tiver Jim Fiz por mim O que meus manos não fizeram Escapei do crime E essa sorte eles não tiveram Pediram SOS Os mundos deixaram a sós Disseram que não cairiam nas drogas E se entregaram a póstum Não me calaram a bosta Tô aqui rimando por nós Sou o que deveria ser E foda-se é o que vão dizer Nem usando o lente o cego vai conseguir ver Diz que é facção Mas só revoluciona atrás do PC Se for correr avisa Só não rouba minha brisa Vim pra ser mais irônico Do que pra ir transando na missa Não desperdice meu tempo Pois não sou filho de crono Sei sou rei da cagada Famoso ladrão de trono Eu me sinto dividido entre O que eu amo O que eu preciso pra viver independente Eu não quero nem saber da técnica Necessidade de desabafar Pra não desabar Então para de babar Que não sou alibaba E nem sou a babá Para de te bancar A sua banca só fala E eu não sou fácil entender nada Tudo é sci-fi Multisílabica Sci-fi Roda a multisílabica Sem bicar ou cutucar alguém Eu tô na cultura Que não faz a verdade de refém Vamos fugir pro monte Fude-se, funde, amor Monte um fundi Com queijo, bria, papo Não aponto o meu dedo Eu aponto o lápis E sempre escrevo Vai, a vida é muito mais que isso aí Não adianta só respirar Quem vacilar logo vai cair É só saber se vai levantar A vida é muito mais que isso aí Não adianta só respirar Quem vacilar logo vai cair É só saber se vai levantar Beleza É bem de cotia agora Eu te acerrei Tchau.